Oi Jó, eu estou aqui na minha sala adorada Oi gente, mais uma vez bem-vindos ao canal NLIFE TV É um grande prazer poder encontrá-lo, fazer com você esse contato Pra mim é sempre um grande prazer, muito positivo Oi Jó, eu estou aqui na minha sala adorada Tem vídeos aqui no canal onde eu falo um pouquinho dessa sala É onde eu trabalho, um dos lugares que eu trabalho aqui É a minha pequena sala no hospital E eu quero hoje dividir com você uma mensagem muito bacana Nós aqui, nossa equipe, a gente procura uma mensagem durante o dia Pra gente trazer pra nossa vida, pra gente dividir com os nossos pacientes E a mensagem de hoje que veio foi o seguinte Contribua com sua parcela para tornar mais belo este mundo Um pequeno gesto, uma ação significante Pode melhorar muito o ambiente em que nos encontramos É levar o entusiasmo de quem está desanimado Reanimar aquele que está desiludido Um simples aperto de mão, confiante, faz renascer Por vezes a coragem de quem está fraquejando Então, contribua com algo de seu Para tornar mais belo este mundo Então, contribua com algo seu Tem de seu aqui, mas é seu Para tornar mais belo este mundo E é isso, eu quero dividir essa pequena mensagem Pequeno pensamento que me veio neste dia Com você Para também fazer este convite Contribua com a vida de alguém Contribua para que o mundo seja um mundo melhor Faça seu papel É isso que eu busco a cada instante É isso que eu quero para a minha vida É isso que eu quero dividir com você aqui nesse canal Talvez essa plataforma que, sem sombra de dúvida, é maravilhosa E essa mensagem é muito legal Para mim, muito significativa Porque eu também já falei aqui em outros vídeos Eu era uma pessoa de difícil sorrir Eu não tinha muita facilidade Eu não via graça Por que sorrir, para que sorrir E aí, depois de um feedback de um médico aqui Eu comecei a trabalhar A cultivar isso mais dentro de mim Também através de terapias De autoconhecimento O Enneagrama Tem vídeos aqui também Com certeza foi algo fundamental Na minha mudança de vida Na maneira de olhar, de ver E de entender essas coisas Então, o convite fica aí Contribua com a vida de alguém Sorria Aperte Aperte a mão Dê um abraço O abraço é transformador A gente sempre fala que Um abraço fura muito mais Do que belas palavras O mundo precisa de mais contato De mais abraço De mais calor humano O convite para vocês Aperte Aperte Abrace Abrace Beijo Passe Passe suas energias positivas Para aqueles que você vai ver Encontrar no dia a dia Que quiser No trabalho Na família Na escola Nos grupos de contato Beleza? Combinado? Tamo junto Então, mais uma vez Não se esquece De se inscrever no canal Deixar seu comentário O que você acha Você tem algo Que motiva você no dia a dia Você tem uma frase Um tema Um lema Para o seu dia a dia Se você tem Divida aqui com a gente Beleza? Beijo Beijo grande Tchau, tchau Tchau